do Brasil. Olha, a polícia prendeu o suspeito de matar o irmão de vereador lá em Monsenhor Gil. A vítima, ela foi encontrada morta com as pernas e braços amarrados aqui na capital Terezinha. Felipe Reis tem os detalhes que eu vou trazer pra você agora aqui na tela do nosso MN40. O departamento de homicídio e proteção, a pessoa prendeu Felipe Ricardo Reis de Oliveira. Ele é acusado de matar com oito tiros Matheus da Cruz Paiva, irmão do vereador Cleidson Paiva de Monsenhor Gil. A vítima foi achada morta no dia 28 de abril deste ano, às margens do rio Potino, no povoado Cantinho Sul, na zona rural de Terezinha. Matheus estava com as pernas e os braços amarrados. Segundo o DHPP, a vítima foi morta após os criminosos descobrirem que Matheus seria integrante de uma facção criminosa rival. Felipe Ricardo estava preso, acusado de ser um dos suspeitos de ser o mandante de ataque contra a equipe do SAMU, Serviço Móvel de Atendimento de Urgência, aqui na capital piauiense. Mas um caso que é desvendado pela polícia, a gente cobra muito, né? Eu cobro, você cobra, a população cobra, todo mundo cobra. E quando a gente faz essa cobrança, às vezes uma cobrança da polícia está trabalhando. A gente não sabe, né, do que é feito, porque é sigiloso, toda e qualquer tipo de investigação, ela é feita com muito sigilo. E aí a gente já traz a informação, às vezes um mês, dois meses, três meses, um ano, dois anos, Dependendo da investigação, dependendo da gravidade do crime, a polícia começa a investigar e começa a descobrir outros crimes. E depois traz o resultado, resultado sempre muito positivo. Eu falo sempre aqui, os caras brincam com polícia civil e polícia militar do Estado, principalmente quem vem de fora, achando que a polícia daqui não trabalha e o resultado é mostrado todos os dias aqui. Eu estou depositando muita esperança no novo secretário. Final do ano a gente vai fazer um apanhado, pedir até para a produção, questão de apreensão de arma, questão da diminuição do número de homicídios, a questão do aumento de prisão, a questão do aumento de apreensão de droga. Final do ano a gente vai fazer todo esse apanhado e trazer aqui para o nosso telespectador, mostrar e fazer esse comparativo. comparativo 2022 e 2023, como foi o ano de 2022 e como foi o ano de 2023, para tomar um susto.